Olá, boa noite. Está no ao Encontro com o Povo. Cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses. Afim, e claro, de obter vantagens comuns em suas atividades econômicas. Como fato econômico, ele atua no sentido de reduzir os custos de produção, obter melhores condições de prazo e preço, edificar instalações de uso comum, enfim, interferir no sistema em vigor à procura de alternativas a seus métodos e soluções. E no sábado é o Dia Internacional do Cooperativismo, tema do programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, abordar esse tema, assim como alguns temas relacionados ao mesmo, eu recebo o superintendente da OCB Amazonas, Adriano Facine. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o cooperativismo. Superintendente, como o senhor analisa, como o senhor vê o cooperativismo aqui no estado do Amazonas? Olha, o cooperativismo vem crescendo em termos de número de cooperados, em termos de beneficiados com as estratégias econômicas, com os benefícios que a união de pessoas com o empreendedorismo coletivo traz. Então, hoje a gente está num processo de profissionalização, de qualificação de dirigentes, de funcionários, de colaboradores e até de cooperados, inclusive com algumas parcerias que nós temos fechado aí com instituições de fomento e de qualificação, para que a gente aprimore os processos produtivos, aprimore os processos de gestão e melhore a penetração no mercado e o volume de produção que as cooperativas de trabalho, de serviço e principalmente as cooperativas do ramo agropecuário possam fazer. Então, nós temos um, o cooperativismo está num momento assim de, olhando para o futuro e pensando em estratégias que possam consolidar e fazer crescer os negócios das cooperativas. Já dá para verificar a contribuição que o cooperativismo está dando para o desenvolvimento econômico de diversas comunidades? Olha, nós temos bons exemplos. Nós temos exemplos gratificantes de cooperativas, principalmente no interior do Estado, que eliminaram atravessadores e geraram mais receita e uma segurança maior, financeira principalmente, para sustentar os seus cooperados. São cooperativas que hoje fornecem para os programas de compras governamentais do Estado e do governo federal, que são operacionalizados através da CONAB e através da SEDUC, Secretaria de Educação, e principalmente pela ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado. Então, nós temos cooperativas em 34 municípios aqui do Estado que estão com contratos de fornecimento para essas instituições regulares. Isso garante uma segurança para o produtor plantar e saber que, mesmo com todos os problemas de logística, mesmo com todos os problemas de cheia ou então de seca, que também já aconteceu, existe uma segurança, uma perspectiva dele comercializar a produção e de ter receita, uma receita adequada, que valorize a sua produção. Então, essas compras governamentais é que ensejaram e que fizeram surgir muitas cooperativas agropecuárias nos últimos 4 ou 5 anos, porque a gente percebeu e as cooperativas perceberam que esse era um mercado seguro garantido. Agora, o nosso desafio é fazer com que essas cooperativas vão além. Desenvolvam um bom trabalho. Desenvolvam competência e cresçam e olhem para outros mercados, além desses mercados de compras governamentais. A marca amazônica é muito forte e aí, junto com... E nós temos um nicho de segmentos a serem explorados por diversas cooperativas que fazem com que a gente possa crer que é possível romper as barreiras do Estado do Amazonas, as barreiras da região amazônica. E temos aí exemplos de grandes cooperativas a nível nacional, que conseguiram consolidar marcas, que hoje são referência no mercado. Exatamente. Nós não temos, pelas peculiaridades do próprio Estado, não temos produção de larga escala aqui no Estado. Por exemplo, como tem na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é de soja, milho, trigo, carne, especialmente frango, suínos e a carne bovina, que uma grande parte dessa produção é comercializada no mundo todo através de cooperativas. Mas nós temos produtos que começam a ganhar simpatia, ganhar mercado, como o açaí, como a castanha, que o mercado é sempre comprador. Tudo que a gente coletar de castanha, pelas nossas cooperativas da agricultura familiar, que hoje todas as cooperativas que nós temos no Estado, principalmente do ramo europeu, são de agricultores familiares, toda a produção de castanha e de açaí que a gente tiver, tendo qualidade, tendo um cuidado no processamento, nós encontraremos o mercado. O mercado da fruticultura, o hortifruti, é um pouco mais complexo, porque são produtos com uma perecibilidade maior, mas o mercado de Manaus é extremamente consumidor. Nós temos uma grande quantidade de alimentos ainda vindo de outros estados, Então a gente enxerga no cooperativismo do interior, através das cooperativas agropecuárias, uma grande perspectiva de crescimento e de consolidação. Pequenas agroindústrias, que as cooperativas já têm, que precisam receber um fortalecimento, precisam melhorar os seus processos, precisam aprimorar também a constância de fornecimento para poder fechar contratos com distribuidoras, com supermercados e tudo mais. E nós temos aí também o trabalho da Organização das Cooperativas do Estado, aqui nós, da OCB, junto com os dirigentes das cooperativas agropecuárias, para criar e fazer um plano de negócio. Agora estamos iniciando um projeto para criar uma central de cooperativas, ou uma federação de cooperativas agropecuárias, que busque a redução, como você falou na introdução, inclusive achei bastante interessante a introdução feita pelo programa, na redução de custos para aquisição de insumos, para que a gente compre fertilizantes, defensivos. E agregar cada vez mais valor ao produto. Exatamente. Comprar levantamento de demanda de todas as cooperativas, de todos os produtores das cooperativas, desses 34 municípios, e fazer uma compra coletiva conjunto dos insumos. Criar uma estrutura de verticalização, descobrindo quais os principais produtos que nós temos nas cooperativas agropecuárias, e com isso chegar ao mercado com maior qualidade, e também sair um pouco desse mercado específico de compras governamentais, que dão segurança, mas que a gente precisa pensar em crescimento, e aí gerar desenvolvimento, eficácia social, que é o objetivo do cooperativismo. É a visão a longo prazo que deve ser feita. E a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre o cooperativismo, e de que forma ele surgiu aqui no estado do Amazonas, vem se consolidando, bem como também na região amazônica. Ele vai citar outros exemplos de sucesso aqui, nessa região que é conhecida tanto pelas suas riquezas, como também pelo seu povo acolhedor, e um povo também que busca aí uma expectativa de vida ainda maior, que está ligado também ao desenvolvimento econômico e social. Nós voltamos já já. Tchau, tchau, tchau.